Acompanha neste canal maravilhoso, nosso canal maravilhoso. E nós estamos quase chegando na casa de quem você já sabe, né? Porque tá aqui no título, não tem como esconder. Mas a gente tá muito feliz de poder fazer essa visita. Oi, acesse! Como vai? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Vamos entrar. Dá licença. Eu vi que a senhora ganhou o prêmio lá, né? Você viu? Chico demais, parabéns. Obrigada. Que legal, um presente de Playmobil. Oi! Oi! Prazer e sua bênção, Pai. Amém. Que louco. Prazer e sua bênção. Por que você passou? Eu já tava passando, né? É, estão na escola. Outro é, estão na escola lá. Alegria é nossa, Pai. Alegria é nossa. O presente de Natal é nosso, a gente enrolou um pouquinho, mas viemos, né? Falei, não vamos deixar pra depois. Olha quanta relíquia, gente. Falei pra Sérgio que a gente precisa, é, divulgar realmente, não é puxar no saco, mas divulgar os heróis da nossa igreja, da nossa civilização. Poxa, tem tanta gente boa que não desiste da vocação. Não desiste, não desiste, né? O Senhor é um desses. E o povo precisa saber, precisa, precisa se inspirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve a Maria. Nossa, meu Jesus Cristo. Parece uma mágica, né? Parece uma mágica. Então, eu tenho uma doença neurodegenerativa, raríssima, é um caso em cada um milhão de pessoas. E ela é progressiva. E ela pode ser fatal se ninguém, se não se tratar. Ela não tem cura, mas tem tratamento, graças a Deus. Embora ainda não se saiba tudo que o tratamento pode por nós. Ela se chama RTD. Eficiência do Transportador de Riboflavina. Ou Síndrome de Brown-Vialeto-Bromer. Eu já nasci com a doença, mas não tinha sinal. Aos sete anos, fiquei solto dos dois ouvidos. Foi a primeira cirurgia, das 14. Mas aí voltei a ouvir, graças a Deus. Contou as cirurgias em cada ouvido. Depois, tinha dificuldade para mastigar e engolir. Na adolescência. Ninguém pensou que era uma coisa séria. E foi eu ser ordenado padre há 21 anos. Aí ela começou a dar mais a cara. E nos últimos 10 anos, aí ela tem pegado pesado. Neste ano de 2021, ela avançou muito. Ela avançou muito. Somados os dias que eu estive na UTI, deu quase 4 meses. Somando todos os dias. Mas a doença avançou muito, mas a minha fé avançou mais ainda. A minha fé passou na frente dela. É uma corrida. A doença corre um pouco, a fé corre mais. E o bom humor também. Então, eu penso que eu tenho uma doença, mas a minha doença não tem a mim. Eu não me rendi a ela. Eu busco viver com ressignificação, dando um novo sentido a ela. Oferecendo a doença por causas nobres. Pela certificação da igreja, dos padres. Pelas causas que me são confiadas. Os pedidos de oração que chegam dia e noite. Mas, eu não me entreguei a ela. Eu celebro todo dia a missa aqui nesta cama. Quando eu estou no hospital, eu não leio todo o hospital. Mesmo com mais dificuldades. Agora, graças a Deus, eu estou bem. O ano passado, eu terminei o ano muito ruimzinho. Eu passei o Réveillon na UTI. E daí já foram. Acho que deu 10 internações este ano. Mas, glória a Deus. Neste ano de 2021, eu já morri. Mas, agora, eu já estou vivo. E o que são essas pioras, padre? O que acontece se eu tenho que você morrer? Sim. Porque a doença, ela causa uma fadiga muito grande. Desde você fazer nada. Fazendo poucos esforços ainda, aí que piora. É, fadiga, muita dor. Eu fiquei com morfina há muito tempo. E fraqueza muscular severa. Então, eu tive dificuldade até para escovar os dentes, para enchear o cabelo, para me mexer. Havia tempos em que eu ficava quietinho. Não me mexia quase na cama. A doença, ela mexe com os músculos do corpo todo. De maneira especial, ela dificulta a respiração, a fala, a masticação e a deducção, a visão e a audição. É uma frase do senhor, meu pai, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em ti. Às vezes o senhor fica sem entender tudo isso? Eu não entendo nada disso. Absolutamente nada. Eu me lembro de Dom Nordeste, que partiu neste ano por conta da Covid. Dom Henrique Soares da Costa, no almoço que eu tive com ele. E a gente brincava e rezava e chorava. Era muita emoção, tudo ao mesmo tempo. Parecia um ano litúrgico inteiro no almoço. De repente eu falei assim, é Dom Henrique, nosso senhor não conta tudo para a gente, né? Ele vai aos pouquinhos revelando o que vai acontecer. Porque eu falei para ele, se eu soubesse eu não teria ido. Ele virou e falou assim para mim, olha, nosso senhor não conta nada. Então eu digo que eu não entendo nada, mas eu confio plenamente. na misericórdia de Deus. Esse quadro eu tenho, desde que eu era seminaria, se eu to deitar comigo, esse quadro, depois eu troquei a estampa, tenho uma mais nova, mas são os mesmos dizeres. Uns quase 30 anos. Mas eu creio profundamente nisso. Nós não precisamos entender, Céssimo. Nós precisamos confiar. Deus pode ser entendido. Deus é inteligível. A teologia está aí para isso, Felipe. Então, Deus pode ser entendido. E nós podemos ter uma fé madura e uma fé inteligente. Mas Deus é mais do que para ser entendido. Deus é para ser amado. Então, eu confesso que eu não entendo, mas eu confio nele, plenamente. Eu acho que cabe muito aquela frase de Kiara Luth, né? Que se tu queres, eu quero, né? Pronto. Eu sempre digo isso. Eu nem sabia que Kiara tinha dito isso. Se tu queres, eu quero. Se tu queres, eu quero. Ah, eu quero. Se o Senhor quer o topo. Dói. Oh, como dói. É fácil? De jeito nenhum. Tem hora que você tem vontade de descer da cruz. Mas o sofrimento, quando ele é em Deus vivido, ele se torna arrebentor. A minha doença me cura. E a minha doença, Jesus falou, cura a muitos outros também. Eu falei para a doença. A doença é o negócio seguinte. Eu já te mandei embora. Já fiz oração de libertação e cura. Já cheguei até a pedir exorcismo para alguns padres, exorcistas amigos. Mas ela está aí teimosa. Mas eu falei para ela, doença, o negócio é o seguinte. Se você quiser ficar, fique. Contanto que você não me adoeça. Então, graças a Deus, a doença, ela por si, ela não mexe com as faculdades mentais da pessoa. E eu vejo como o nosso senhor foi generoso comigo. Porque ele não quer a doença, mas ele pode permiti-la para a gente tirar um bem melhor. E ele permite uma doença que não mexe com a minha cabeça e muito menos com a minha alma. Se quiser mais, pode perguntar, porque eu conto tudo. Não, a gente não vai esforçar muito, senhor. Eu conto tudo para a Céssica e o Felipe. Opa, deu uma benção. Acho que eu vou tomar você por sócia. Vamos lá. E só uma parte, para eu saber mesmo, essa válvula esforça muito para o senhor? Por isso que não pode? Exatamente. Eu não consigo ficar muito tempo. Entendi. Porque eu fico aqui numa luta. O meu diafragma é fraquinho. O pulmão meu é ótimo. Mas esse aparelho faz o trabalho do meu diafragma. Então é o trabalho da inspiração e da inspiração. O que acontece? Ele manda o ar. Só que quando o ar sobe, eu luto com o troco para ele descer. Entendi. Eu tenho que pegar um pouco do ar e jogar lá em cima para falar. Então eu fico numa luta. Aí ele me cansa um pouquinho. E esse recurso todo é como o senhor faz? Pelo plano de saúde. Plano de saúde. Graças a Deus. Eu estou num sistema de home care. E é o plano de saúde meu que contrata home care. Então eu não tenho gastos com isso. A não ser com os principais medicamentos para me manterem vivo. Esse é o plano em linha home care. Aí eu faço as campanhas. Até o Dunga fez uma campanha 10. E muita gente passou a ajudar. Porque aí eu compro esses remédios principais. Não são convencionais. Então eles me amam. E quem quiser ajudar o senhor, como que faz? Tem o meu pics na minha, no meu Instagram. Tá aparecendo aqui agora na tela. É. Então aí eu peço para a pessoa. Se ela puder me ajudar com um real, já ajudou muito. Mas não apenas um real. Uma brindaria junto. Perfeito. Mas tem certeza que Deus também cuida de toda essa parte, né? Cuida. A providência do senhor. Tem uma frase de São João XXIII. São João XXIII é muito interessante. Ele era bem curtinho. Falei para o meu bispo que eu imitava São João XXIII e Santo Tomás de Aquino. E eles eram enormes. Aí o meu bispo falou assim. Deve imitá-los da inteligência e da santidade. Mas o fato é que São João XXIII, que tinha um humor maravilhoso, ele dizia assim, A providência divina se ocupa de mim. Uau! Eu fico arrepiado. A providência divina se ocupa de mim. Isso é maravilhoso. Então, Deus se ocupa de nós nas provisões do dia a dia. É uma coisa muito linda. E tem aquela regrinha, né? César e Filipe. Tem aquela regrinha de ouro para nós que estamos no serviço do senhor. Se nós cuidarmos das coisas dele, ele cuida das nossas coisas. Oba! Era isso que eu queria. Ai, que delícia. Eu gosto dos três. E eu estou aqui combinando com o professor Filipe, que ele vai fazer o mangá do padre Marlon. Quero só ver, se prepare. Vai ser chique, hein? Vai ser chique. E eu trouxe o meu também, ó. Ai, que lindo escritor. Ai, esse senhor eu não conhecia. É a minha história. É mesmo? É. E eu me converti aos 14. Por isso que ele se chama aos 14. E da gloriosa Santa Rita de Cássia. Sobre cada um de nós, nossa casa, família, saúde, trabalho, relacionamentos, a cura de nosso coração. Para que caminhemos na paz, na alegria, na sabedoria de Deus, na providência dele. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final dessa visita maravilhosa. Padre, quero agradecer por ter nos acolhido. A gente veio com todo amor, né? Trazer amor. A gente sabe que não é fácil tudo isso, mas eu sei que visitas alegram. Mas eu saio daqui sendo visitada pelo próprio Deus. Então eu quero agradecer muito a oportunidade, viu? Por ter aberto a porta da sua casa, da sua família. Dona Carlinha, muito obrigada. E sigam o Padre, vocês vão se divertir. Porque ele não perde o humor, não perde nada. Pelo contrário, né? Como ele disse, a fé tem vencido a doença. Então acompanhe aqui nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você também puder contribuir com toda essa obra, está o fixo aparecendo aqui na tela para você. E eu desejo para o Senhor um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado. Que Deus siga te abençoando e que a gente possa testemunhar milagres na vida do Senhor. Amém. 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 Obrigada. Então vamos nessa. Em tudo dá graças. Perceba, Deus, os detalhes da sua vida. Eu sou o Sérgio Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Esse é o padre Marlon. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.